Fala galera, olha só esse jogador muito raçudo que está na mira do Vasco, é o argentino Ramiro Ruiz Rodrigues, centroavante do Atlético Tucumã. Presta atenção nos lances dele, já aproveita e deixa seu like para que esse vídeo se espalhe para mais rascaínos do Brasil e do mundo, se inscreve no canal se você é novo por aqui e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Então vamos acompanhar aí o Ramiro Ruiz Rodrigues, atacante de 1,85m do Atlético Tucumã da Argentina, que está na mira do Vasco. Aí o gol de rebote aí, né, de cabeça. Oportunismo. Jogador do Atlético Tucumã, como eu já falei, equipe que lidera o campeonato argentino, por isso que não só ele como outros jogadores despertam o interesse do Vasco e até de outras equipes. Olha o gol. Olha só. Escorou bonito ali. De prima, né, por baixo, rasteira. Jogador destro, né, argentino. A média de soft score 6,66 nessa temporada. Temporada essa que ele tem 30 jogos. Olha que golaço. Mano, que golaço é esse? Porra, você fica de cara. Cortou para o pé direito e meteu a bomba lá, né. Sem chance para o goleirão. Uma bagada. 30 jogos, 4 gols e 2 assistências nessa temporada. Jogador de 22 anos aí. Olha ele recebendo nas costas da defesa. Chutou bonito, hein. Olha como ele chutou bonito ali. Sempre chutando forte, né. Aparecendo com muita disposição, parece. Jogador com muita raça, né. Comemora bastante os seus gols. Muito raçudo. Ali ele pegou um escanteio, né. Escanteio, quer dizer, um cruzamento. Onde saiu a palavra escanteio. Eu pensei em cruzamento, né. Daí por isso. Olha só, o cara cruzou, atravessou a área toda e ele foi lá no carrinho. Botou para dentro. Gol do jogador. Raçudo, como eu falei antes, né. Vamos ver essa. Porra. O cara foi que nem um trem desgovernado em cima dele. Não queria o pênalti, né. Aí fica difícil. Porra. Rota dura, né. E não foi pênalti. Porra. Se não é jogo de corpo. Pelas costas e com força. Olha só a jogada. Ali foi uma jogada dele. Que culminou no gol do companheiro, né. Perde a equipe. E vamos direto para a pergunta. O que vocês acharam do Ramiro Ruiz Rodrigues? Deixe aqui nos comentários. Eu acho que é um jogador que pode sim agregar ao elenco do Vasco por ter muita raça. Além de fazer seus gols, chutar forte. Um jogador que aparece bastante ali no ataque. Só não esquece de deixar o like. Se inscrever no canal. E ativar o sininho das notificações. Para não perder nenhum vídeo. E dar uma moral para a gente aí. Tamo junto, galera. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto